Olá meus anjos, tudo bem com vocês? Estou de volta para mais um vídeo, mais um vídeo aqui nesse canal E esse canal aqui que está presente aqui na televisão, chegou a 10 mil inscritos, gente 10 mil inscritos, meu Deus Foi já um sonho, foi uma realização chegar a mil inscritos Que eu pensei que meu canal não ia passar nem disso, não ia nem chegar a 500 inscritos E chegou, e chegou recentemente a 10 mil inscritos Sério gente, eu tenho a agradecer a cada um que se inscreveu aqui A cada um que gostou dos meus vídeos, a cada um que me incentivou a continuar com esse canal Sério, muito obrigada E vamos continuar, vamos chegar a 20 mil, a 50 mil, a 100 mil inscritos E quem sabe meio milhão, um milhão Eu nunca vou esquecer quem esteve aqui comigo desde o começo E você que está assistindo, já se inscreveu no canal? Pra eu botar 15 mil agora, agora eu meto 15 mil, hein? Já se inscreveu, se inscreve aí pra você não perder mais nenhum vídeo desse canal, tá bom? E não se esquece de deixar o like pra mim, tá? Que isso me ajuda demais, demais, demais mesmo, tá? Não deixa pra depois dar o like agora Se esquecer, deixar no final ou no meio do vídeo, tá bom? Mas agora vamos para o assunto desse vídeo Que é hidratação capilar Meu cabelo está aqui preso, né? Eu já vou soltar Mas hoje o vídeo é de hidratação com... Com o que? Vocês já sabem, né? Hidratação com pepino E hoje vamos usar ele pra hidratar o nosso cabelo Meu cabelo não está ressecado Parece que ele está mais ressecado, mas ele não está Ele está bem brilhoso, por sinal Mas eu fiz uma aumentação nele, né? E lavei E não finalizei ele, né? Eu não finalizei, não passei creme de pentear Não passei em nada Só penteei ele e deixei secando naturalmente E olha como é que ficou Hoje eu vou lavar de novo E vamos fazer essa hidratação com pepino Já lavei o cabelo Ele está quase secando aqui já E aí você me pergunta Mas Rafa, mas por que eu vou usar esse pepino no cabelo? Pra quê, menina? Isso aí é besteira Não serve pra nada não, pepino Mas eu vou te contar pra que o pepino serve Gente, o pepino ele nutre, fortalece e acelera o crescimento do cabelo É isso mesmo Ele é rico em vitamina A, vitaminas do complexo B, vitamina C, vitamina K, cálcio, magnésio, potássio, fósforo, zinco, fluoreto e sílica E esses nutrientes possuem ação antioxidante Que ajuda a melhorar a saúde do couro cabeludo e do comprimento, tá? E principalmente a sílica que contém no pepino Vai ajudar no crescimento, na nutrição e no fortalecimento do nosso cabelo Então agora vocês já sabem pra que serve o pepino Vamos lá preparar a nossa hidratação Então depois de picar ele e colocar no liquidificador Ficou assim, ó, tá vendo? Deu mais do que eu imaginava Eu tirei um pouquinho só Mas eu acho que não vai sobrar não E pra misturar com esse pepino Eu vou usar o Santo Black Poderoso Que tem um pouquinho dele aqui dentro só Vou usar pra acabar logo, né? Então vamos fazer a nossa mistura Pra aplicar no cabelo E eu esqueci de falar que eu vou colocar algumas gotinhas Desse serum humectante aqui Tá focando? Esse serum humectante aqui Não tá focando, meninas Vou colocar esse serum humectante aqui Da Vita Brilho, tá? Que eu vou fazer em breve Que eu venho pra vocês da linha completa É óleo de coco, né? Basicamente Vou colocar um pouquinho, né? Pra dar um upzinho Vou colocar aqui Tá bom Eu estou com medo de roubar tudo aqui Mas vou tentar mexer Gente, eu ia coar o pepino Quando eu acabei de bater Só que tipo Nada a ver você coar, né? Porque tá o sumo ali do pepino, né? Que vai fazer bem pro seu cabelo Tá todas as vitaminas ali E você vai coar Então não coe, tá? Eu deixei E agora, olha aqui, ó A nossa hidratação verde Já está preparada Meu cabelo tá aqui quase secando Mas não tem problema, tá? Quanto menos água o seu cabelo tiver Melhor o creme vai penetrar no seu fio Porque a água, ela atrapalha um pouco Né? Esse processo de hidratação do fio, né? Mas o ideal não é seco O ideal é úmido, né? Pra facilitar também A hidratação do seu cabelo Olha só Meu Deus E agora aquela coisa, né? Melhor bastante Ter aquele cuidadinho especial Com o seu cabelo Pra essa hidratação penetrar bem no fio Hidratação já aplicada Ó Eu botei muito creme De hidratação Porque O creme tava acabando Então eu tinha que jogar tudo aqui logo Pra usar tudo Mas, tipo Você coloca Uma colher Ou duas No máximo Porque Uma já era suficiente pra mim Mas eu exagerei Exagerei Então agora eu vou deixar agindo aqui uns 50 minutos Porque antes eu não achava que era necessário Você deixar bastante tempo Hidratação caseira Mas quando eu deixei na hidratação de babosa Eu senti muito mais resultado Então eu vou deixar um pouco mais de tempo Geralmente eu deixo de 30 a 40 minutos Mas Hoje eu vou deixar aqui 50 E depois disso Eu vou enxergar o meu cabelo Com um condicionador Vou finalizar Vou esperar ele secar E vou vir mostrar o resultado pra vocês Que no caso é logo agora Então vamos ver o resultado dessa hidratação Cabelo seco E olhem só O cabelo tá sem volume De tom hidratado Olha só como é que tá brilhoso Estou chocando Cara, tá tipo Sem volume mesmo Olha só, gente Olha esse cabelo baixinho Cara, o Fizz reduziu muito, muito mesmo O cabelo tá muito macio E muito brilhoso Olha só Eu achei que deixou meu cabelo Muito, muito, muito brilhoso Olha isso Eu achei que não é dessa Nenhum, gente Sério Não eu tenho muita diferença de hidratação Mas pelo resultado Eu gostei Só quero deixar um adendo Que quando eu fui enxergar o meu cabelo Com condicionador Ficou alguns Grãozinhos, né Do pepino E ainda dá pra perceber alguns Só que se você enxergar bem Bem mesmo Vai sair Só que eu não tenho essa paciência Então se você não tiver essa paciência Você pode peneirar, né Só que você não vai aproveitar Tudo, tudo, tudo Do pepino Que ele pode proporcionar pro seu cabelo Estou muito satisfeita Tá? Vou fazer mais e mais vezes Tá bom? Se você fizer Faz me marcar lá no meu Instagram Tá? Me marcando nos stories Me marcando no feed Que eu vou te responder Que eu vou adorar ver o resultado do seu cabelo Mas vai me dizer que a senhora Não me segue no Instagram ainda Meu Deus Quase 17 mil seguidores E você não me segue ainda Me segue lá, menina Rafa S. Passos Me segue lá, bonitinho Que você vai adorar Tem várias fotos Vários stories, tá bom? Então me segue lá Então se você quer uma hidratação Pra realmente reduzir o frizz Essa é muito boa, gente Se você tiver uma amiga Que não gosta de frizz Manda essa hidratação pra ela Só você clicar no botão de compartilhar Que tá aqui embaixo Tá vendo? Minha botão de compartilhar Só você clicar nele E mandar pelo WhatsApp Mandar no grupo Do Facebook Tá bom? Pra todo mundo ver Essa hidratação Olha só de trás Pra você ver Tem hidratação Que pesa o seu cabelo Pra tirar o frizz Mas essa daqui não, gente Vocês estão vendo que o cabelo Tá super levinho, ó E praticamente sem frizz, gente Olha isso E se você assistiu até aqui Comenta pepino Aqui nos comentários Comenta pepino Nos comentários Pra eu saber Que você assistiu até o finalzinho Muito obrigada pelo seu like Muito obrigada por assistir até aqui Um beijo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo